Doutor, qual que é a prioridade final do governo do senhor? O senhor vai conseguir entregar a máquina pública funcionando? Vai pagar décimo terceiro mesmo com todo esse borburinho, com essa movimentação? Como que vai estar estruturado o governo agora? Ou pro senhor assumir ou pra quem venha, né, eventualmente assumir o governo? Tá, tá. Nós governamos a maior crise. Vinte estados brasileiros hoje nem folha paga mais, tá quebrado. Nós estamos com pagamento em dia, com salário em dia, com os fornecedores em dia. Décimo terceiro? Vai pagar décimo terceiro, porque a gente governa com responsabilidade. O governo, esse mandato, se encerra 31 de dezembro de 2018. Se tiver outro e que a população entender, tudo bem, nós vamos ter oportunidade agora. Nada vai ser feito pra prejudicar Mato Grosso do Sul. Nós não deixamos o Estado quebrar. A maioria dos estados, e você acompanha, tá quebrado. Não paga nada, nem salário, não tem política pública, explodiu violência, não tem política de saúde, não tem política educacional, e aqui tem. Por quê? Porque nós cuidamos das pessoas do Estado nesse período. Agora, a gente enfrenta esse dessabor, e eu vou enfrentar, você pode ter certeza, mostrando a verdade. A verdade sempre vai prevalecer a mentira. A fantasia, as questões arquitetadas, e nós vamos provar isso, você pode ter certeza disso. Olha esse que faz sobre essasprincias. Olha esse que faz nenhum ochimatizado isso.